Legal. Normalmente eu vou tomar banho daqui a pouco, mas aí eu queria eu estar com outro e tal e, né, tudo mesmo de sempre. O amigo lá também não é poucas ideias não, hein. O amigo lá é venenoso. Aí, mas aí, papo reto mesmo. Parabéns pra Garena aí, mano. Parabéns pra Garena aí que fez a boa, tá ligado? Essa parada de blacklist aqui só, só, mano, é tipo um purgatório, tá ligado? Só vem os cara, os cara, porra, só os cacodão mesmo, mano. É, 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 cara, é uma prisão da vida real, né, isso aqui. O cara não tem como jogar, não tem como jogar nada e quando vai jogar só joga com o cara cheatado, tá ligado? É tipo, é, 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 é só os mesmos elementos na mesma partida. Rapaziada, lembrando que o Idzão tá na blacklist, mano, que é a lista negra do Free Fire. Onde a Garena coloca todos os players que são suspeitos de usarem programas de terceiro, players tóxicos e as pessoas que recebem denúncia. Que eu acho que é o caso do Idzão, tá ligado? E as pessoas que estão nessa blacklist, rapaziada, correm muito risco de tomar ban, tá ligado? Tipo, eu acho que é uns 80%, mano, ou mais. Então acompanha aí, agora que vocês vão entender o que eu tô falando. Qual é, mané? Caralho, olha o cara com, mano, olha o cara com o primeiro passo banido aqui, mangue. Qual é, meu parceiro? E aí, Nunes? Chega aí, mangue.